E aí pessoal, como é que vocês estão? Chamo Xande No vídeo de hoje eu vou trazer essa bela máquina aqui pra vocês Tiguan R-Line 350 TSI 2020 Com apenas 20 mil quilômetros Então pra você que tá gostando do vídeo Se inscreva no canal, deixa o like, tá? Vou filmar bastante carro aí pra venda pra vocês, tá? Agradecer o pessoal lá de Tocantins Qual que é o nome da outra cidade lá que também manda um abraço Lá do Maranhão, Bahia, São Paulo também Então a galera aí, beleza? Então se liga no canal, acompanha o vídeo Que essa aqui é legal, valeu! Olha aí pessoal, mais uma oportunidade de negócio Pra você que quer tá procurando um carro em sete lugares Sem perder o conforto, tá? Olha aí Esse carro é muito legal Tiguan R-Line 350 TSI Ela é bem esportivona, tá? Vou mostrar mais detalhes pra vocês Ela tá com apenas 20 mil quilômetros Disponível aqui pra venda Fazer o 360 dela aqui Ela tem esse farol com LED, cara Muito legal, vou mostrar também Tudo funciona Único dono Manual, chave e reserva Possui teto solar Rodas de 19 polegadas Deixa eu confirmar ali Isso, 19 polegadas Animal Porta-malas elétrico Teto solar panorâmica Esse farol Esse farol à noite Todo painel em LED Toda leitura em LED Olha isso Show de bola, né? Então vamos lá Farol full LED Sem detalhe nenhum Aqui, símbolo da Volkswagen Com ACC O ACC é Esse aqui é vidro, tá? Assistente de polisão Olha os sensores de estacionamento Aqui, terça base cromada Aqui, black piano Sem detalhe algum, tá? Olha aí Ela é bem mais baixa Que a outras tradicionais Vamos aqui pra parte lateral Olha aí O acabamento Os encaixes Veículo já Vistoriado Tá? Nomenclatura R-Line Em promado Detalhe dos pneus Os pneus creio que estão Meia vida As rodas Sem detalhe nenhum É um grafite, né? Deixa eu mostrar A medida dos pneus Aqui pra vocês Ó É o 255-45-19 Pela continuidade Aqui, ó Rebatimento dos retrovisores, tá? Ó Friso cromado Que sustente por todo o veículo Teto solar panorâmico Com esse rack de teto Em aço escovado E é de verdade Aço escovado, ó Não é plástico Os puxadores São na cor do veículo Você colocou a mão aqui Já destrava Já rebate Já volta o retrovisor Deixa eu ver Esse detalhe aqui É uma sujeirinha apenas, pessoal Travou Chave no bolso Ele já rebate os retrovisores Black piano aqui Tá? Olha aí Tem que ter uma proteção aqui, ó Pra não arranhar Tem todo esse friso cromado aqui Detalhe dos pneus Ó Rodas de 19 polegadas Sensores de estacionamento Tem que parar que assiste, né? Estaciona a função sozinho Foram lanternas em LED Tiguan Autobel Aqui de Campo Grande O veículo se encontra em Campo Grande Mato Grosso do Sul Dupla saída de escape Mas é a falsa, né? Black piano aqui Maniclatura da Volkswagen Os DRL aqui, ó Olha aí Que legal Desculpa se eu estiver falando alguma besteira Mas eu estou mostrando o veículo pra vocês E às vezes eu falo um pouco mais rápido Ó A abertura do porta-mala é elétrico Essa aqui é a versão 7 lugares O cheiro de novo, pessoal Que vocês não conseguem ter a dimensão Mas o cheiro do novo está bem impressionante, tá? Porta-copos aqui Os dois bancos eu deixei aqui já Dessa forma pra vocês compreenderem Tá? O rebatimento dos bancos é desse lado aqui O outro aqui Tá jóia? Vamos fechar ele, porta-mala é elétrico Apenas apertar o botão com o toque Ela já fecha Então vamos lá Dando continuidade Ela já travou, né? Aqui os outros sensorzinhos Olha aí Esse Rack de teto em aço, cara De verdade Foi muito legal Rodas também Sem detalhe algum desse lado aqui Península Continental Estou tentando procurar Na verdade procurar pelo em ovo Porque detalhe nenhum ela tem, pessoal Então pra você que tem interesse Numa Tiguan R-Line 2020 Com apenas 21 mil quilômetros Essa é a opção Tá? Estamos em Campo Grande Mato Grosso do Sul Disponível Aqui Tá? Vamos lá pra dentro Já vou lá pra dentro direto Não vou nem cortar o vídeo A chave tá no meu bolso Tá? Você bota a mão aqui Que ele é Ele já abre Você puxa Já tem os repartimentos dos retrovisores Aqui Ao contrário de muito Volkswagen Aqui é um Soft Touch É uma parte mais macia Detalhes em cromado aqui Aço escovado Travamento Sound Down Som Sistema de som Down Dynald Controles dos vidros elétricos Com rebatimento dos vidros Aqui é um couro muito legal Aqui também é couro Plástico apenas aqui Abertura da Da tampa traseira Aqui veludo É A regulagem dos bancos São com memória Com três memórias Totalmente elétricos E com massagem Ele tem essa raba Bem legal Que se encaixa Muito bem Ao seu corpo Nas curvas Principalmente você não Sai do banco O banco te segura mesmo Realmente aquele famoso Banco que te abraça Aqui Câmbio automático Tá? Formotion Isso quer dizer que é Tração integral Desculpa se eu estiver falando errado Mas Até onde eu sei É Tração integral Botão do Liga e desliga Freio de estacionamento Eletrônico Tá? Aqui são os Sistemas de 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 dirigibilidade Nossa Eu não vou saber Realmente Qualquer Qualquer qual Mas De qualquer forma Dá um google aí Que a gente Vocês tem intenção Fica sabendo Manicatura R-line R-line Teto solar Panorâmico Tá? O volantezinho Dele Lembra muito Do Golf Eu acho Que até Do Golf GTI Olha aí Muito legal Pedaleiras em aço Escovado Tá? Painel Totalmente TFT Olha aí Sistema de Mídia aqui Som Da Ináudio Que eu falei Pra vocês Tomadinha 12 volts Ali O comporta É Tomada 12 volts Ali O que mais? A base dele É achatada Por isso que eu falei Que lembra o Golf Os comandos Tudo funcionando Tá? Show de bola Tecnologia Embarcada Nessa Tiguan É muita coisa Pessoal Pra eu mostrar Pra vocês Mas se precisar A gente tá aí Pra mostrar Pra vocês Eu vou dar uma ligada Nela Pra vocês verem O farol dela Que é muito legal E é farol direcional Viu? Olha aí Tiguan R-Line 2020 Com apenas 20 mil km Esse farol A noite É muito legal Pessoal Dando com a oportunidade Vou mostrar a parte de trás Ah Lembrando Ele tem um Ele tem uma luzinha aqui Luz cortezinha Que ilumina o chão Tá? Aqui O que nós temos Olha aí Aqui já é plástico duro Mesmo acabamento Da parte da frente Apenas aqui Que é plástico Detalhe Todo o detalhe Dos bancos Aqui Aqui você tem como Rebater isso aqui Pra virar tipo Uma mesinha Ah Isso Ah Tá pegando ali embaixo Mas Deu pra entender Beleza O que mais Aqui você tem A dimensão Como todo Do veículo Olha que legal Essa visão Cara Muito legal Show de bola E é basicamente Isso aí Pessoal Porta copos aqui Com apoio de braço A regulagem Do Do apoio de cabeça Apoio de cabeça Pro terceiro Ocupante também E aqui você tem acesso Aos dois E últimos lugares Legal né pessoal Então tá aí pessoal Tiguan R-Line 2020 Com apenas 20 mil km Disponível pra venda Acompanhe o canal Todos os dias Vai ter vídeo agora De venda Beleza Tem tanta coisa Que eu fiquei Até cansado Retrovisor fotocrômico Então Pessoal Pra finalizar Se inscreva no canal Deixa o like Tá Olha que legal Isso aqui Show de bola Se inscreva no canal Deixa o like Cara Precisou do veículo Comenta aí Se eu for Fazer alguma besteira Também Deixa qualquer comentário Me ajuda Graças a Deus Estou alcançando Os 4 mil inscritos E vamos pra cima Beleza Meu Instagram É isso aqui E me chama lá Valeu